Hoje eu tô de like, é bebê, ei Hoje nós tá total, só conferir o salto Não sou milionário, mas tô com a mente a milhão De tênis é mole, agora quero ver descalço Várias querem marcar quando nós tamo trajadão Tô no baile com meus irmãos, bebendo esquibão Uma noite de ilusão, quando isso tudo acaba Escria a volta pra função Eu só tenho duas opções igual você, vai escolher, tu vai escrever ou vai rirar Eu só tenho duas opções igual você, vai escolher, tu vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Sou meu pecado, a unidade, vou mandar a pinheira Eu tô com o PH e eu tô com tudo em cima Vou desistir, eu te falo na batalha Olha aqui meu mano, olha só que parada Eu sou o rei da baixidão, eu vou é te matar Aqui meu mano agora, gosto de improvisar Eu sou melhor que tu então, eu vou te derrotar Eu vou te deixar no chão e vou improvisar Vou mandar minha rima Eu sou o PH e eu tô com tudo em cima Eu sou muito bom nessa batalha E olha aqui meu mano, olha só nessa parada Vou falando é pra tu, tu é muito fraco E olha aqui meu mano, não consegui nem usar um sapato Aqui meu mano agora, se não faz nem mudar uma meia Aqui meu mano, estresse nessa meia Aqui meu mano agora, eu vou é mandar Porque agora eu sou um MC menor PH Você que é o PH, acudido em cima Eu sou um MC menor Que o seu verso até animou o clima Mas quando aqui eu mando proceder Seu cabelo é da hora, seu black power Mas dá só poder Por isso que você é o rei lá, foge Calma quando foge Você pode dar rimar então Eu sou o rei pirâmide na fé Por isso eu vou erguer na pirâmide Igualzinho em Gizé Pode ser o Egito, eu sou o salá E na ponta pode ver que meu nome eu vou avançar Certo que eu vou marcar E essa é a primeira rib Por isso que eu faço o verso e eu me cifrar Certo que eu faço a serra dela Você é o rei lá, foge Eu sou o rei da favela Por isso eu vou postar no posto alto E asfalto na pista E o tema é reventado E essa é a capa de revista da Jequia Improvisado Mas acaba que vira a capa do meio-dia No enquadro Ou meia hora Chega o rimir Vigona Você é bravo menor Eu acredito na tua história Aê, muito barulho pra esse primeiro round, família Pô, vocês tão morto, mano Muito barulho pra esse primeiro round, mano Muito obrigado, tá ligado? Lembrando que são os MCs que tão aqui na frente, tá ligado, mano? Aê, só quem preferiu as rimas de Shogu Levanta a mão e faz barulho Só quem preferiu as rimas de PH Levanta a mão e faz barulho PH Shogu É isso, PH Primeiro round Shogu foi Shogu volta Fala comigo Do Dekitran Aê, levanta a mão geral aí com todo respeito Levanta a mão aí Aê, na moral, levanta a mão, família Ó, ó Foda-se o Bolsonaro e o Donald Trump O que vocês querem ver? Oi, Foda-se o Bolsonaro e o Donald Trump O que vocês querem ver? Tô vendo o OU 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 Vai te acontar, vai te acontar, vai te acontar, vai te acontar, vai te acontar Vai, 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 vai Ali puxou o grupo do chat, olha o André da Lapa Por isso que agora eu chego mano a rima que infasta As crianças de Santa Teresa não tá ruim Informe a marinha mas geral não faz barilho Por isso que eu cheguei em talento Menor é que tua barba tu mostrar o seu talento Desce o procedimento no meio da batalha E todos os inimigos de bagulho, bagulho na balha Na rima tem viva falha E nunca vai dar falha Por isso que tu voa com suas lagas no meio dessa levada E é isso que eu faço no menino Eu sou o P.H. que menino era mas você tão ganhando E vai, 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 já que é a cobra roi Por isso que eu cheguei no cristal eu sou sensório Por isso que vai levar de uma mania aí pra pé E descer na garraça Eu sou o veneno pode derrubar o império E é isso que eu amo que eu rumo no barulho E quando eu cheguei no rima menos que eu não faz barulho Então por isso que eu vou completar Muito barulho porque eu to batalhando com o P.H. Vai ser letinha A família P.H. Dilete de resposta Certo? Ou só tem duas opções Qual que cê vai escolher Tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou só tem duas opções Qual que cê vai escolher Tu vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever Jogando bom Jogando bom Então a tranquilidade agora pode amarrar Você é pequenine mas agora vou te pegar Aqui meu mano agora Eu vou te derrotar Vou te deixar ainda Eu sou nessa batalha Eu sou um MC menor P.H. Eu to aqui na porte Olha aqui meu mano Posso só usar qualquer porte Aqui meu mano Eu vou falar então Porque eu sou muito bravo na batalha de rima então Vou te derrotar Vou te pegar agora Agora vou te derrotar E deixa me chamar Agora vou falar Porque eu sou um MC menor P.H. Eu posso até falar a mesma coisa Eu nunca vou fugir Dessa batalha você é caco Agora vou te deixar no chão aí Você parece o Kaki Aqui meu mano Agora vou não Vou fugir Aqui então Agora você é muito fraco Agora aqui então Eu mando improvisado Aqui meu mano agora não Então nessa batalha Eu não vou fugir P.H. P.H. P.H.